Uma criança de 10 anos foi socorrida em estado grave após ser atropelada por uma moto em Colombo, na região metropolitana de Curitiba. O acidente aconteceu em frente à casa da garota, que tentava atravessar a rua para ir até uma residência de um parente. De acordo com testemunhas, o motociclista não estava em alta velocidade e ajudou a prestar socorro. Os vizinhos dizem que a rua é muito íngreme, não tem redutores de velocidade e os motoristas têm problemas de visibilidade. A menina quebrou uma das pernas e teve ferimentos no rosto. Ela está internada em observação no Hospital Evangelico.